Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o Papo Certo, o programa que traz para você assuntos das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e trânsito. Olá, minhas amigas, meus amigos. Bem-vindos ao nosso programa de número 500. E hoje nosso papo vai ser voluntário. Nós estamos falando com a empresária Michele Zavadil, que ela vai trazer o tema do auxílio aos empreendedores. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada, então, Michele, por estar aqui conosco na bancada. Você de casa é nosso convidado também para nos seguir no nosso canal do YouTube, Papo Certo, e terminei para participar do programa através do nosso WhatsApp 3029 8080. Agora um intervalinho bem rapidinho e a gente já volta. Música Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Música E lá pelo nosso Instagram, papocerto.com.br, Vocês podem conferir a agenda da semana e também trazer uma sugestão de tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Então, começando o nosso programa de hoje, Michelle, quantos empreendedores temos aproximadamente aqui no estado do Rio Grande do Sul e quantos que se estima tenham sido afetados pelas enchentes? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse projeto de auxílio aos empreendedores. Bom, a gente tem no Rio Grande do Sul, aproximadamente entre microempreendedores, pequenas empresas, empresas de pequeno porte e MEIS, a gente tem em torno de 2 milhões de empreendedores. Desses 2 milhões, aí a gente estima que em torno de 600 mil foram afetados pelas enchentes aí no Rio Grande do Sul. Esse número pode ser maior porque a gente está falando dos empreendedores registrados, né? As pessoas que empreendem com registro. E destes com registro, quantos formalizados, mais ou menos, vocês acreditam que tenham sido afetados? Olha, a gente imagina aí que em torno dos formalizados deve ser em torno de 50%, né? E a gente tem aí mais um outro número que a gente desconhece de empreendedores aí que também foram afetados pessoas que empreendem nas suas próprias casas, né? Que fazem trabalhos autônomos, né? Então, a gente sabe que são 1 milhão e 500 mil MEIS no Rio Grande do Sul, mas tem também as pessoas que não têm o registro, né? Então, a gente imagina que esse número seja muito maior. Certo. E, Michele, quais as medidas, então, que vocês consideram? Eu uso a expressão plural porque a Michele está aqui representando um grupo. A Michele, né? Então, quantas, quais medidas vocês estimam que sejam possíveis e necessárias para auxiliar estes empreendedores? É, na verdade, a gente identifica que são muitas as necessidades nesse momento, né? A gente passou por um primeiro momento que foi aquele momento mais crítico, né? De salvar vidas e o objetivo maior era esse. Mas agora a gente está começando a ver as necessidades relacionadas ao trabalho, né? Então, muitos empreendedores não estão conseguindo retomar os seus trabalhos, não só por não terem mais o espaço físico, né? Como por não terem mais também o espaço com os seus materiais de trabalho. Então, a gente acredita que haja aí um gap que precisa ser resolvido e as medidas que são necessárias são muitas. A gente vê algumas sendo tomadas, né? A gente sabe de algumas iniciativas, por exemplo, o SEBRAE, né? Tem uma iniciativa de apoio aos empreendedores. Mas, de novo, a gente chega naquele ponto de que nem todas as pessoas que empreendem no Brasil e no Rio Grande do Sul, por consequência, são regularizadas, né? Tem o seu registro de MEI ou de microempresas. Então, a gente acha que algumas medidas emergenciais para essas pessoas também são necessárias, porque, de alguma forma, essas pessoas também precisam retomar seus trabalhos. E hoje não são atendidas por nenhuma dessas iniciativas do governo? Hoje não existe nenhuma iniciativa, porque toda iniciativa voltada para empreendedores exige o cadastro, né? O CNPJ do empreendedor, como MEI, como microempresa, né? A gente sempre lembra da importância de fazer esse registro justamente para que nesses momentos exista essa forma de buscar ajuda, né? Esse caminho para buscar ajuda, seja do governo, seja através de órgãos e instituições que estão apoiando as pessoas. Se me permite, eu queria fazer um complemento aqui. Eu, como contador, lá no Grupo Fortos, nós atendemos mais de uma centena de microempreendedores individuais, formalizando, entregando a primeira declaração, dando toda a orientação do que é ser um microempreendedor individual, que, diga-se de passagem, é obrigação das empresas contábeis, que são optantes do Simples Nacional, fazerem sem custo algum para os microempreendedores individuais. A formalização, a orientação de tudo que tem que ser cuidado, como, por exemplo, juntar os documentos, guardar por cinco anos, fazer a emissão da nota, quando prestar serviço para uma pessoa jurídica, entre outras orientações, e a entrega da primeira declaração anual, obrigação das empresas contábeis optantes do Simples Nacional. E, neste momento, a gente percebe como essa forma de existir como pessoa jurídica, o MEI, é importante. Então, talvez uma iniciativa importante seja a formalização dessas pessoas neste momento. Eu quero complementar, Avenida, a tua fala, que tu sempre fala muito em prevenção aqui no programa. Aí eu comentava com a Michelle que eu tenho uma amiga que ela é costureira e ela tem o MEI, mas, porém, deixou de fazer os pagamentos. Então, agora, não teria acesso a esses benefícios que, por exemplo, o SEBRAE traz. Mas há uma opção. Aí eu também contribuindo. Há a possibilidade de parcelar em até 60 vezes os débitos, com parcela mínima ali de R$ 100,00, os débitos do MEI. Inclusive, fazer a entrega das declarações que, porventura, estejam atrasadas. E R$ 50,00 a multa por declaração atrasada. Então, regularize a sua vida, peça um parcelamento e até 60 vezes. Muitas vezes o valor fica baixinho e isso vai possibilitar tomar recursos públicos como uma pessoa jurídica. Mas eu vou voltando aqui para a pergunta do nosso roteiro. Michelle, qual o impacto, então, na atividade econômica do Rio Grande do Sul dessas enchentes? Eu sei que é muito amplo, mas na sua perspectiva das micro e pequenas empresas. É, a gente trabalha diretamente com micro e pequenas empresas. Então, a gente vê que o impacto foi gigante. A gente vê tanto no espaço físico das empresas, para elas poderem retomar o trabalho. Muitas não conseguiram retomar os seus trabalhos. Quanto no número de demissões, inclusive, que vem acontecendo, porque as empresas não estão conseguindo manter os seus times. Então, muitas pequenas empresas, elas diminuíram ou reduziram o time de funcionários. E a gente viu também algumas iniciativas de empresas que estão tendo, estão auxiliando, né? Que estão buscando auxiliar os seus colaboradores. E é importante a gente falar sobre isso, porque a pequena empresa, muitas vezes, ela gera toda uma cadeia de empregos, né? Tanto os colaboradores que trabalham na empresa, como terceirizados. Então, também muitas empresas que prestam serviços, que são prestadoras de serviços, também sofreram, né? Também sofreram essas situações. A gente está passando por um momento difícil para as empresas por vários fatores. Não só pela questão física do espaço que foi atingido, mas também pela questão da economia, que diminuiu muito o giro. A gente está com um aeroporto fechado, nosso principal aeroporto, né? Então, isso também é um problema para que a economia volte a girar, né? É importante que o nosso aeroporto esteja funcionando, que as pessoas consigam realizar os seus negócios e os seus trabalhos. Então, a gente entende aí que vai ser um caminho longo e vai ser necessário muito auxílio por parte das instituições, do governo, das empresas, né? Também que puderem contribuir nesse momento, que não foram atingidas, né? E que puderem contribuir. Então, existe aí um caminho longo pela frente. E, Michele, como tu vê a agilidade neste momento em auxiliar os empreendedores? Eu acho que a gente foi incansável no início, né? A gente passou por um momento crítico onde as pessoas, muitas vezes, se dispuseram, né? Dispuseram o seu tempo, se colocaram até em risco para salvar vidas, né? E a gente teve aí, eu acho que, um resultado melhor do que poderia ter sido se isso não tivesse acontecido. Mas, eu acho que a gente precisa ser mais rápido no auxílio às empresas, especialmente pensar em iniciativas que possam ajudar as pessoas de imediato a voltarem aos seus trabalhos. porque o trabalho é o que movimenta a economia. Então, se as pessoas não estiverem trabalhando, não estiverem produzindo, elas não conseguem voltar, né? Para a sua rotina e não conseguem ter o seu sustento. Então, eu acho que agora o que está faltando, talvez, sejam mais iniciativas para pensar, como vocês falaram aqui, né? Talvez regularizar as pessoas que estão irregulares, que estão empreendendo de forma irregular. Eu acho que isso é muito importante para que elas possam buscar, já existem uma série de medidas para auxiliar empreendedores, mas a gente precisa olhar para essas pessoas que, muitas vezes, não estão regulares, empreendem e não têm o seu MEI, não têm a sua forma de buscar um auxílio nesse momento. Então, existe aí uma série de medidas, assim, extremamente urgentes que precisam ser tomadas por parte do poder público e também das instituições. Se me permite, me metendo novamente, o governo assumiu algumas frentes que eu considero muito importantes, né? Essa iniciativa do SEBRAE aí, que disponibiliza até 15 mil reais para que os microempreendedores, então, empreendedores, tentem recuperar os seus negócios, achei muito importante. Temos uma outra iniciativa, que é o pagamento de dois salários. Um salário agora no mês de junho e um mês de julho para as empresas que estão localizadas nesta área afetada, então, pelas enchentes e que não é um salário a mais para o empregado, é um salário para as empresas. Então, se a pessoa recebe lá, por exemplo, dois mil reais, o governo vai pagar lá um salário mínimo e a diferença ali, próximo de seiscentos reais, a empresa paga por dois meses. Muito importante, necessário fazer esta solicitação aí para que o governo, então, faça esse depósito diretamente na conta dos empregados. Tivemos outras iniciativas, que são postergação de vencimentos de alguns tributos, bem importantes para muitas empresas, mas eu entendo que realmente ter um valor a fundo perdido aí para as empresas seja mais necessário e contarem com a colaboração daqueles empresários que não necessitam, que não foram atingidos, que estão bem nos seus negócios e deixem esses recursos aí disponibilizados pelo governo para aquelas empresas atingidas, aquelas que tiveram perdas. Lá no Grupo Fortos, por exemplo, nós tivemos uma unidade nossa, uma filial, que estava inativa, mas tinha toda uma estrutura que ela ficou totalmente submersa e perdendo tudo, exatamente tudo, desde as paredes de gesso, móveis. Então, essa ajuda que está vindo via Pronamp e BNDES, também é importante dos empreendedores irem lá, buscarem essa ajuda, se cadastrarem para receber esses dois salários do governo também, porque tem um fenômeno acontecendo. São milhares de empresas atingidas e poucas pedindo esse apoio dos dois salários. Bom, Michelle, vocês têm um número ou quais segmentos que mais estão precisando de ajuda neste momento? A gente recebeu, logo que lançamos a plataforma Adote um Empreendedor, em torno de 25 cadastros, e a gente observa que é bem variado essa solicitação. Então, a gente tem empreendedores de diversas áreas, por exemplo, marcenarias, a gente tem algumas marcenarias que perderam seus equipamentos, a gente tem pessoas da área de oficina mecânica, por exemplo, também, alguns segmentos que a gente observou, assim, também, o segmento de costura, né, a gente teve segmento da moda, né, produção, confecções, facções, a gente recebeu várias que perderam tudo porque havia uma localização ali da área de costura no bairro Sarandi, que foi um bairro muito afetado. E muitas costureiras trabalham ali para empresas em suas casas, né, então elas têm lá máquina de costura, elas têm máquina de corte, então muitos cortadores, confecções de Porto Alegre, facções, funcionam nesse bairro. Então, a gente teve também solicitações dali, de empreendedores que perderam tudo. Então, assim, é bem variado, né, a gente observa que são vários segmentos, porque a gente tem uma economia girando aí na casa das pessoas, né, dessas pessoas que trabalham em casa, que muitas vezes até tem um MEI, muitas delas têm um MEI registrado e aí conseguem buscar algum auxílio por parte desses órgãos, né, até quando vocês falaram dos auxílios, tem algumas outras iniciativas aqui, por exemplo, para quem já é empreendedor, né, a dispensa da CND para concessão de empréstimos em bancos públicos, ela está acontecendo, né, a suspensão no pagamento de dívidas pelo BNDES, então existem várias medidas, mas todas, como eu falei, focadas para quem já é empreendedor, né, já tem o seu negócio já formalizado. Por isso a importância da formalização, como vocês falaram. Isso aí. Bom, agora eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre esse projeto tão legal que é o Adote um Empreendedor. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Deixe um convite especial para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube Papo Certo. E lá vocês fazendo a digitação da palavra-chave podem assistir pequenos vídeos dos outros 499 programas que tiveram aqui. Muito bem, Amanda. Michelle Izavadil, como surgiu a ideia da plataforma Adote um Empreendedor? Bom, essa ideia surgiu no segundo momento. No primeiro momento nós estávamos muito focados em ajudar realmente de forma emergencial. Então, na minha empresa a gente fez várias ações, doação de roupas, enfim, eu trabalho na área da moda, eu tenho uma startup e um grupo de empresários se reuniu, quem teve essa ideia foi a Ana Paula Rodrigues Bon, faço aqui o crédito para ela e o Rogério Bon, tiveram a ideia porque identificaram que muitas pessoas que perderam os seus negócios durante as enchentes não estavam conseguindo retomar, não só por não terem o espaço de trabalho, mas por não terem os seus materiais e equipamentos de trabalho. A costureira que perdeu a sua máquina, enfim, nós temos diversos casos nesse sentido que a gente poderia elencar aqui. E aí eles me chamaram porque eles queriam criar uma plataforma digital de forma rápida, que ficasse pronta de um dia para o outro mesmo, para que a gente pudesse cadastrar as pessoas que estão precisando desses equipamentos. justamente porque a gente identificou que muitas pessoas estavam empreendendo de forma informal, essas não poderiam buscar o auxílio formal, né? Então a gente pensou numa forma de auxiliar essas pessoas, que foi a plataforma Adote um Empreendedor. Então eu coloquei a minha expertise aí com startup, com tecnologia, com MVP, né? de testar um produto rapidamente e aí a gente criou a plataforma, né? E tivemos aí o auxílio de vários voluntários. Hoje nós temos mais de oito pessoas aí trabalhando de forma totalmente voluntária nesse projeto para ajudar a divulgar e também para ajudar a conectar os empreendedores com pessoas físicas e jurídicas que possam doar. Isso, que eu estava curiosa. Eu quero que tu conte para a gente, por favor, como que o projeto funciona na prática. Sim, na prática existe uma plataforma digital que você acessa... Pode falar para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqueles que querem ser voluntários quanto os empreendedores que estão precisando de um apoio. Qual é a plataforma? Como é que acessa? Onde encontra? É só acessar lá, bento.me barra adote um empreendedor. Você vai acessar a plataforma, né? Na minha bio no Instagram também tem lá, Zavadil Michele e da bio da Miveste BR também. Então, mas entra direto na plataforma lá, bento.me barra adote um empreendedor. Você consegue acessar, vai ter dois links. Um, preciso de ajuda e o outro, quero doar, quero ajudar. Então, para quem precisa de ajuda, vai clicar ali, vai preencher um formulário. Nesse formulário a gente vai fazer algumas perguntas para identificar ali que aquela pessoa é uma empreendedora, o que ela está precisando. E para quem quer doar, a mesma coisa. A gente vai identificar se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica. Sim. Vai fazer a identificação disso. E a partir daí, a gente começa a fazer a conexão, os matches, né? Entender ali quem que pode doar, o que aquele empreendedor está precisando. Também, quem quer fazer a doação consegue consultar na plataforma uma planilha onde tem ali o acesso para que ela possa ver o que estão precisando e ver se ela consegue ajudar. Mas, e como é que faz para se cadastrar? Qualquer pessoa, eu, que sou empreendedora, que posso me cadastrar? Ou é somente quem não está formalizado ou quem está formalizado? Então, quem pode fazer esse cadastro? Não, o nosso objetivo foi atender, ajudar todas as pessoas que estão precisando e que empreendem nesse momento. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar, independente. Mas com foco em quem foi atingido pelo efeito das enchentes. E empreende. E empreende. O foco é para empreendedor. Não importa se ele é formal ou informal. Essa questão a gente vai avaliar depois quando o voluntário do projeto entrar em contato para fazer um match com o doador. Então, a gente faz essa conexão através da plataforma, entra lá, se cadastra e um voluntário do Adote um Empreendedor vai identificar uma conexão e vai entrar em contato, tanto com o empreendedor, quanto com quem se cadastrou para doar. Michelle, você considera que este é o grande diferencial do Adote um Empreendedor? O fato de vocês estarem atendendo também aqueles não formalizados? Tu acredita que este seja o grande diferencial da plataforma? Eu acho que sim. Não tirando o que a gente já falou aqui. A importância de se regularizar. Justamente para que você tenha mais alcine em momentos como este e para que você esteja podendo emitir nota. Isso abre uma série de portas para um negócio. Então, é muito importante que os negócios se regularizem. Mas a gente está numa situação emergencial. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão irregulares. Então, eu acho que é uma forma de ajudar sim. E acredito que este seja um diferencial para auxiliar as pessoas a voltarem a trabalhar e poderem se regularizar. Excelente. Parabéns pela iniciativa. Eu não tinha visto ainda nenhuma plataforma e nenhuma iniciativa para quem não é formalizado. Se trata muito de reconstrução, se trata das pessoas físicas, o auxílio para comprar, enfim, os equipamentos da casa, para os formalizados. Mas para os empreendedores não formalizados, eu não conhecia nenhuma iniciativa nesse molde. Assim, parabéns. Obrigada. Bom, e em relação ao cadastro? A pessoa já entra no bento.me e escreve lá. Clica lá no preciso de ajuda. Que tipo de documentos comprovantes ela precisa ter para realizar esse cadastro? É pedido algum tipo de foto, algum tipo de documento? Sim. No primeiro cadastro, não. Ela vai preencher um formulário ali, vai ter algumas informações pessoais. Esse formulário não fica aberto ao público, é só o nosso voluntariado que vai receber. A planilha que fica aberta para o doador é uma planilha que informa apenas os itens que estão sendo solicitados. Aí ela preenchendo isso, a gente quando entra em contato para fazer o match, aí sim a gente vai fazer algumas perguntas e vai pedir alguns documentos pessoais. Pessoais, exato. Aí a gente vai pedir alguns documentos pessoais para identificar, né, que essa pessoa está pedindo. Vamos pedir algumas informações também para identificar que ela de fato empreende, né, que ela trabalha e com o que ela trabalha. E a partir da identificação, sim, é um empreendedor, está precisando de ajuda, aí a gente faz a conexão com o doador para realizar a doação. Tem a necessidade de ir ao empreendedor, formalizado ou não, que está precisando dessa ajuda. Ele tem a necessidade de comparecer fisicamente, pessoalmente, até algum endereço? Ou essa entrevista, essa análise do seu cadastro, ele é feito virtual, por telefone? Como é que é feito isso? É totalmente online, né, a gente faz, ele faz tudo, o cadastro inicialmente através da plataforma e depois o nosso voluntário vai entrar em contato com os canais que ele colocou ali como de comunicação e a gente vai fazer toda a entrevista online com ele. A gente está trazendo aqui sobre auxílio aos empreendedores, mas a pergunta que fica, essas ajudas, elas são em dinheiro ou elas são em condições de trabalho como maquinários? A gente vai aceitar todas as formas de ajuda, mas isso vai ser identificado. Por exemplo, a gente identificou que existem empresas que têm produtos mesmo, materiais, equipamentos que elas podem doar, que batem com o que estão pedindo. Então, essa empresa, ela pode fazer a doação do material. Tem algum local que essas pessoas que têm a intenção de ser um doador, adotar o empreendedor, né, ser aí um mentor desse empreendedor, tem um local onde ele pode consultar essas necessidades? Sim, na própria plataforma, adote um empreendedor, bento.me barra adote um empreendedor. Entra lá que vai ter uma planilha, você entra consultar necessidades dos empreendedores, aí você clica lá, você já vai ver tudo que está sendo solicitado. E o que nós temos hoje de necessidades já descritas lá? Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria que você pudesse falar para nós. Bom, a gente tem, como eu disse, itens de marcenaria, máquina de costura, itens para cozinha, pessoas que perderam suas coisas, que faziam, tinham confeitaria em casa, trabalhavam com doces salgados, então elas precisam... E essas necessidades são muito variadas, então é importante falar que não são só equipamentos caros, muitas vezes são coisas simples, tem gente pedindo papel para poder trabalhar, tem gente pedindo forminha para poder fazer os bolos, para poder fazer... Então, assim, tem todo tipo de solicitação, então é possível ajudar de várias maneiras. E serviço também é possível? Ser doador de serviço? Não tivemos ainda nenhum tipo de solicitação para doação de serviço, mas de equipamentos, porque o foco é isso. Fica a dica aqui. Bom, então, Michelle, muito obrigada pela tua presença, foi excelente, e parabéns também por esse grande projeto aí, Adote um Empreendedor. Obrigada, gente, obrigada pelo espaço. Muito bem, hoje nosso programa de número 500, nós queremos nos despedir aqui da Ubra TV, estaremos, continuaremos com o nosso programa Papo Certo, levando todas as informações através das mídias digitais, do YouTube, do Facebook, TikTok, também lá no nosso Instagram, do Papo Certo, então sigam, continuem nos prestigiando, deixar um abraço muito grande a todos vocês que nos assistiram até aqui no nosso programa de número 500. E vai ser um recesso bem curtinho, viu, gente? Em julho, então, nos nossos canais digitais, vocês podem assistir os nossos programas, serão selecionados 30 programas bem especiais, sempre então às 19 horas. Então, muito obrigada a todos e até o YouTube. E aí